E aí galera do Central Gaquês, bem-vindos a mais um vídeo do canal, um vídeo de resenhas Onde eu trago dois materiais de altíssimo nível pra comentar com vocês O primeiro deles é Beatles com A, o nascimento de uma banda, escrito por Mauri Kunas Não é um escritor nacional, ok? E publicado pela Edições Ideal, material capa dura, formato um pouco maior Esse material é basicamente uma biografia dos Beatles, mas contada de forma mais bem-humorada Uma forma mais caricata, uma sátira muito bacana desse grupo Vocês vão olhar primeiramente pra essa capa e vão falar Olha, Fernando, eu reconheço alguns membros aqui, o John Lennon, o Paul McCartney Mas quem são esses outros caras? Aí é que está, galera O autor vai fazer uma abordagem muito foda Que é trazer os primórdios da banda, mesmo antes dela se chamar The Beatles Vai trazer inclusive a história da infância dos principais membros Que é o George Harrison, a Ringstar, John Lennon e Paul McCartney Mas também vai apresentar diversos membros que passaram pelos Beatles Essa aqui é uma história sensacional, que ele conta de forma muito bem-humorada Olha, é inegável, mesmo você não sendo fã de Beatles Que Beatles talvez seja a banda mais influente da história da música Os caras são foda demais E olha que eu nem sou tão fã dos Beatles Eu lembro que eu vi alguns comentários de haters, tal, que queriam falar mal dos Beatles Você falava, é a primeira boy band a surgir, sabe? Querendo comparar com uma formação tipo Backstreet Boys, NSYNC Que são bandas formadas para fazer sucesso Pelo contrário, galera Quem conhece realmente a história dos Beatles Sabe que não foi nem um pouco disso Esses caras, eles sofreram para alcançar o estrelato Eles dormiam dentro de armários, de mimoquifos Eles ficaram um bom tempo na Alemanha, tocando lá Inclusive eu menciono isso em outros quadrinhos relacionados aos Beatles O Quinto Beatle Acho que teve duas publicações chamadas O Quinto Beatle Que são outros membros que participaram dos Beatles O empresário dos Beatles também Da editora Aleph Que é um empresário da banda Que realmente deu toda a parte de publicidade, de marketing deles E vai contar a história deles desde a infância E é muito legal Eu não sabia que o John Lennon era um porra louca O cara era um transtornado É sério, dava problema no colégio Arranjava confusão na rua Ele foi criado pela tia dele Porque a mãe dele era uma louca, desvairada Meio vagabundona Depois ele volta, ele passa a se relacionar um pouco com ela Mas ele foi criado pela tia Que era muito autoritária Exigia bastante dele Tem o Paul McCartney Que já era um cara um pouco mais bom moço Com um talento, assim, incrível A galera já batia o olho e falava assim O cara manja das coisas, sabe? E o George Harrison também O cara mais novo da banda Sempre sofrendo um certo bullying dos membros Porque ele era muito bom músico Mas como ele era mais novo A galera não queria andar com ele Então tem passagens hilárias Assim que o pessoal falava Não esquece, cinco metros pra trás Tipo os caras todos andando na frente Todos malvados Eles usavam roupas pretas De couro Eles não eram uma bandinha Que vestia terno Isso aconteceu Na verdade pra chamar a atenção do público E tal Mas eles não tinham esse estilo O estilo dos Beatles é outro Isso daí é somente uma imagem da banda Pra conquistar as garotinhas Conquistar a mídia O trabalho empresarial do Epstein Foi fundamental pro sucesso dos Beatles Você vê até uma relação um pouco de ciúme Do John Lennon com o Paul McCartney Caras, a história é sensacional A forma que ela é contada Lembra um pouco do Gru, sabe? Aquele ar mais cômico Aqui a mãe do John Lennon A Julia Tocando banjo E ele é cara aqui, olha É sensacional esse material, galera Vai passar por toda a fase dos Beatles Coisas muito particulares da vida deles Eu achei o material surpreendente Eu digo pra quem é fã de rock Que gosta de rock Esse material é indispensável, galera Sensacional Trouxe várias informações Que eu não fazia ideia Em relacionados aos Beatles Que nota que eu dou pra esse material aqui 8.8 Mas é indispensável, galera Quem curte rock Isso aqui é o material O próximo material, galera É Homem de Ferro 5 Pesadelos Uma publicação da coleção Salva Salvat em capa vermelha Pra diferenciar da capa preta, ok? Escrito por Matt Fraction E desenhos do Salvador La Roca Compila as edições 1 a 7 Do volume 5 do Homem de Ferro E também traz a primeira aparição dele Pra quem não acompanhou minhas resenhas Em relacionadas a essa coleção Capa vermelha da Salvat É o seguinte Ela não tem A Salvat não tem interesse De mostrar as fases clássicas Mais fodas Mas sim histórias boas Dos personagens e tal Trazendo a primeira aparição Isso de forma pra apresentar O personagem pros leitores Porém Essa edição aqui Eu acho que traz sim Uma fase clássica E digo mais Talvez a melhor fase já escrita Do Homem de Ferro Que o Matt Fraction E o Salvador La Roca Ficaram durante anos Nessa fase aí Escrevendo o personagem E eu achei sensacional Talvez seja até melhor Que a fase do David Micheline Que é uma fase muito boa Que traz o demônio da garrafa E tal Mas esse aqui eu considero Melhor Mais atualizado Mais real Vamos dizer assim A abordagem aqui Vai trazer até um início Do Homem de Ferro Obviamente dentro do contexto Da Marvel No caso Que se passa logo depois De Guerra Civil O Tony Stark Acende como diretor Da SHIELD Ele tem aquela Incheção de saco Da Mary Hill Que fica pentelhando ele Então tem um conflito Até de interesses Por parte das empresas dele Da visão particular De justiça mundial Que ele tem E também Das funções Da SHIELD pelo mundo Nessa história A gente vai ter a apresentação Do Ezequiel Stein Ele que é filho Do monstro de ferro Que também Era um grande Empreendedor tecnológico E foi um rival Muito foda Do Homem de Ferro O doutor Stark Na verdade Então galera O Ezequiel Na verdade Ele quer vingar O pai dele Mas de uma forma Bem inusitada Ele quer Tocar o terrorismo Dentro das indústrias Stark Ele quer Quebrar o Stark Ele não quer Simplesmente Matar diretamente O Stark Ele quer Sim, corromper Todas as bases Principais Das indústrias Stark De forma A atingir Sim Aí sim O Tony Stark Ver ele Desgastado Humilhado Para então Ao final Dar o golpe De misericórdia O Ezequiel Stein É um personagem Muito bacana Ele é muito inteligente Até os outros personagens O Reed Richards Fala que esse cara Talvez é mais inteligente Que você Ele fala Não Ele não é mais inteligente Que eu Porque ele usa Da minha tecnologia Ah Tony Stark Fodão Hein A arte do Salvador Na roca É uma arte Bem realista Sensacional A arte dele Você pode ver Que tem uma pegada Mais real Ele se reinventou Bem Olha só O homem de ferro dele Cara Eu acho que é O homem de ferro Definitivo É sensacional A arte dele A gente tem Uma trama política Com envolvimento De tecnologia A parte pessoal Do Tony Stark Tudo de forma Muito bem explorada Olha só A Peppers também Envolvida nos conflitos Aqui ela Quando explodiu Um dos prédios Obviamente que O Ezequiel Ele tem vários seguidores A tecnologia Que ele usa É muito foda Porque ele faz Uma mistura Biológica Com tecnológica Usando inclusive Da tecnologia Do Stark Ele é um maluco Cara Deixa eu mostrar Um pouco dele Para vocês Depois ele até Cria uma armadura Porque A tecnologia inicial Não deu muito certo E ele vai combater O homem de ferro Cara Sensacional As cenas de luta Esse material É muito foda E aqui A gente vai ter Logo no início A primeira aparição Do homem de ferro Ainda com aquela armadura Cinza Olha só E depois A gente tem Alguns extras Aqui Do homem de ferro Abordando Abordando A história Do personagem Os bastidores Da criação Uma breve história Do homem de ferro Aqui ele vai percorrer A cronologia Apontando os principais Pontos Da história Do homem de ferro Uma edição Sensacional E eu digo mais Indispensável Para quem é fã Do homem de ferro Eu dou uma nota Nove Para esse material Eu considero A melhor fase Em todos os tempos Do homem de ferro Se você é fã Do Tony Stark Esse material É para você Galerinha Espero que vocês Tenham curtido o vídeo É isso aí Curtam Compartilhem E comentem Um abraço Para todos E até a próxima Um abraço